Estou iniciando no teclado, eu preciso de um teclado profissional? Muitos me perguntam se tem um teclado profissional quando está iniciando ou qual seria o melhor teclado para quem está iniciando e é esse assunto que eu quero abordar nesse vídeo aqui de hoje. Eu geralmente falo aqui de vários teclados, teclados para iniciantes, teclados profissionais então por isso eu quero te dar as melhores dicas e fazer as melhores análises para você entender de uma vez por toda o que é que você precisa. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, meu nome é Essia, seja bem-vindo ao canal Essia Souza e é isso aí. Hoje a gente vai falar então de qual é o melhor teclado para iniciantes. Eu recebi aqui uma mensagem, um comentário do Souza07 cantor. Ele falou assim, amigo, estou iniciando agora no teclado. Poderia já comprar um teclado profissional tipo Korg PA600 ou você acha melhor não? Cara, que pergunta fantástica. Eu penso de várias formas assim, eu tento criar várias, como eu posso dizer, eu tento criar várias analogias para poder chegar naquilo que eu penso que é o certo ou que é o errado. Então eu sempre vou falar do tipo, por exemplo, o Cássio Privia PX5S, eu sempre comparo ele muito com uma cozinha, com ingredientes, panelas e tudo mais. Nesse caso da pergunta do Dudu Souza, é bem fácil de chegar a um ponto que acredito que vai agradar a todos, acredito que todos vão pensar igual. Quando a gente está pensando em casar, por exemplo, você vai pensar em casar com uma pessoa feia, burra, uma pessoa lenta, uma pessoa com vários defeitos? Ah, eu não sei bem se é isso mesmo que eu quero e tal, então eu vou começar aqui por baixo, vou arrumar um carinha feinho. Ou você já pensa logo em começar namorando uma pessoa bonita, inteligente, com quem você vai começar a construir um sonho, vai fazer o seu futuro todo? Como é que você pensa? Então analisa isso comigo. A mesma coisa é com a música. Cara, eu vejo muita gente fazendo esse tipo de pergunta. É a mesma coisa do casal que começa um relacionamento já pensando em separar. Ah, eu vou ficar aqui com essa almazinha aqui, para ver se eu me dou bem com alguém. Aí se eu ver que eu estou bem mesmo, eu vou lá e troco ela por uma melhor. Isso meio que não existe, né? Você vai procurar uma melhor e você já vai entrar no relacionamento pensando, poxa, eu vou casar. Apesar que tem algumas pessoas que não pensam assim, né? Eu já penso que não é porque eu não vou casar, não tenho a intenção de casar que eu não vou noivar. E não é porque eu não tenho a intenção agora de noivar que eu não vou namorar. Eu vou namorar, conhecer aquela pessoa se a gente fizer uma... A galera fala dar um match hoje, né? Seria assim a gente combinar as ideias, legalzinho. Então a gente marca um noivado e depois marca um casamento. É assim geralmente que acontecem as coisas, né? Comigo aconteceu desse jeito. Então por isso eu procurei essa analogia e acreditei que fica um pouco mais fácil para todos entenderem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra. Ah, por exemplo, você vai numa pizzaria e chega lá, tem a pizza lá gostosa, tal, que o pessoal está vendendo. Você vai pedir uma esfirra naquele sabor só para ver se o sabor é bom, depois você vai esperar 40 minutos para sair uma pizza boa, né? Você já vai lá e pede e se a pizza não for boa você pede uma outra ou então não volta mais naquele lugar. Geralmente a gente faz assim, né? Com o teclado, cara, é a mesma coisa. Se você entrar já na mentalidade que você vai se separar do instrumento, que você está começando agora e talvez não seja tão bom investir tanto assim, você já começou com o pensamento errado. Você tem que sim profissionalizar o seu início. Você começou de baixo, começou por baixo, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, você vai lá, tem condições de comprar um teclado melhor, compre o teclado melhor. Não tem condições, compre o simples mesmo. Mas não compre o simples porque você está iniciando. Isso é um pensamento errado que a maioria das pessoas tem que me perguntam. Essias, qual é o melhor teclado para iniciantes? Essias, o teclado PX5S, por exemplo, é bom para iniciantes? Cara, qualquer teclado é bom para iniciantes. Agora, quando você começa a ser um estudante, geralmente eu separo assim. O iniciante é aquele cara que está começando agora, que ele não sabe nada, ele começou mesmo, ele está zerado de conhecimento. Então ele precisa fazer uma iniciação musical, você entender o que é intervalo, notas, musicais, escalas, essas coisas. Esse cara eu chamo ele de iniciante. O cara que já aprendeu alguma coisa, ele está praticando ali e inserindo informação, esse cara eu chamo ele de estudante. E por final, tem o cara que é profissional, que o cara já consegue trabalhar, já ganhar um dinheiro com esse tipo de arte. Porque afinal de contas, todo tipo de arte é de certa forma para ser vendida. Você não faz música, por exemplo, para tocar só para você dentro do banheiro. Ou fica gravando músicas porque você acha bonito. Não, a arte tem que ser mostrada para as outras pessoas. Deus não fez essa infinidade de coisas, não criou tudo isso, a natureza toda, simplesmente para ele contemplar. A gente também é presenteado contemplando as coisas maravilhas de Deus, contemplando o belo, a natureza, as coisas que existem nesse universo todo. Pois então, Du, o conselho que eu te dou é, se você viu o PA 600, cara, você com certeza já gostou de alguma coisa nele. Agora, eu vou te dar a dica que eu acho que é a dica master. Antes de você escolher um teclado para tocar, você precisa escolher um estilo de música para tocar. Porque o que acontece? Se eu comprar um sintetizador, eu vou tocar muito, muito, mas muito timbre eletrônico. Muito timbre sintético. Ou seja, vou tocar música eletrônica. Dá para tocar brega, dá para tocar o vaneirão, dá para tocar, sei lá, pisadinha. Dá para tocar qualquer coisa, mas você vai ver que esse teclado é melhor para tocar músicas eletrônicas. Já um piano, por exemplo, o piano de palco, ele é um pouco mais eclético. Você pode tocar tudo que é tipo de música nele e dependendo do caso, no caso, esse daqui que é um sintetizador também, eu consigo trabalhar também com sintese sonora. O lance do arranjador, no caso do PA e do MCX500, dos Yamaha, as PSRs, dessas linhas todas, eles são teclados para quem gosta de arranjar. Ou seja, aquela pessoa que quer tocar sozinha, não toca em banda. Eu, por exemplo, sempre toco em banda. Então, o arranjador para mim é meio que inútil. Por quê? Porque geralmente tem um baterista comigo, tem um baixista, tem um violonista, tem um, sei lá, tem um violinista. Então, para quê que eu vou ter um arranjador? É geralmente só para tocar em casa, por isso que eu não toco tanto com o arranjador. É difícil vocês verem eu tocando usando a função de arranjador. Aí eu vou comprar um arranjador para quê? Para deixar a função dele lá à toa? Muita gente até reclama, né? Fala assim, ah, o teclado X não tem a função tal. Cara, provavelmente não tem a função porque o fabricante fez um estudo. Ele viu que tal coisa precisava ser trocado. Por exemplo, o pessoal falava muito de barulho em tecla, barulho em tecla. Ah, porque o teclado tal tem barulho, o outro não tem. Cara, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para você ver. Eu estou falando exatamente de barulho de teclas, mas mesmo assim os fabricantes se empenham tanto e fazem máquina como o CTS-1, que foi o último vídeo que eu postei, onde eu fiz um review dessa máquina. Cara, uma máquina maravilhosa, ótima para quem está iniciando, ótimo para quem está estudando, ótimo até para profissional, porque sinceramente, é que agora, nesses meses aqui, eu não estou tocando. Eu estou com a minha filha recém-nascida em casa e tal, então eu não estou saindo para tocar em lugar nenhum. Mas se eu estivesse tocando em casamento, com certeza, esse CTS-1 que estava comigo aqui já tinha ido para algum palco, já tinha ido para algum altar, com certeza. Eu não ia deixar de usar ele justamente para eu poder ter essa experiência. Mas com a experiência que eu tive com ele usando, eu já vi que dá sim para tocar no palco. Então, cara, resumindo, dá para você sim ter um teclado profissional quando você está iniciando. Além do que, quando você tem um instrumento profissional, isso vai te proporcionar muito mais recursos e você vai conseguir aprender mais, você vai ficar muito mais satisfeito. Eu tive uma época de platô, cara, de conhecimento com teclado, que foi muito triste, porque tocar um teclado que não tem muitas funções realmente te deixa triste. Então, geralmente, vai olhar lá se o teclado tem sensibilidade nas teclas, quantas polifonias tem, é um pouco importante. ver se o teclado aceita um pedal de sustento, porque a gente usa muito. Tem gente que gosta ainda de usar um pedal de expressão, uma roda de pit band também é muito bom, uma modulação. Então, essas funções é que vai fazer com que você tenha realmente um teclado bom que te dê oportunidade de ativar suas habilidades, beleza? Então é isso aí, gente. Não esquece, cara, compartilha com seus amigos, pega o link do vídeo, joga lá no grupo lá, fala assim, aí gente, quer escolher um teclado profissional ou um teclado para iniciante? Assiste esse vídeo antes, não deixe, não compre o seu teclado sem antes ver esse vídeo. E aí, compartilha com seus amigos para todo mundo conhecer um pouco mais disso que eu estou falando, beleza? Se você gostou do vídeo, realmente deixa aqui o seu like, e se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui um comentário que eu vou ler, beleza? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, Shalom, shalom e tchau, tchau! Fui! Falou! Fui! 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 Obrigado.